Olá, povo do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de Arte no Vidro do Carro do Paleta. Hoje eu tenho um plano mais audacioso, hoje eu vou sair do carro. Ah, eu tava enganando vocês até agora, tentando fazer por dentro, tentando abrir a janela, mas foi tudo brincadeira, eu sabia que não ia dar certo. Dessa vez é sério, olha só. Só um segundo. É agora, começando o cart. Ih! Parece que não deu. Imprevisto, tá atrás de imprevisto, hoje o vidro não embaçou, então fica pra próxima, né? Tchau!